Bom, recentemente eu fiz um desafio com o meu amigo Noob Tomate, onde a gente ia sortear uma fruta um para o outro e a fruta que saísse seria a fruta que nós iríamos upar até o level máximo do segundo mundo. E basicamente ele sorteou uma fruta e eu sorteei outra. Aí a minha fruta eu lancei pra ele e a fruta dele lançou pra mim. E eu tive a grande sorte de conseguir uma Diamond, ironicamente. Então, mano, hoje eu vou estar comendo ela e eu acho que eu nunca comi ela nessa conta, então, mano, acabei de trocar uma Buda por uma Diamond. E isso porque eu quero, né? Não é nem por causa de uma trollagem ou que alguém tá inventando alguma coisa pra mim. Bom, então basicamente agora eu vou tentar começar a upar ela até o 1475. Será que eu vou conseguir? Será que não? Vocês vão me acompanhar juntos nessa jornada, então vamos embora que hoje o bagulho tá louco. E vamos lá, Joãozinho, porque tem muito level pra você upar. E bem, eu não tenho muito tempo a perder, né? Deixa eu já me transformar aqui, ativar meu haki e agora pegar o meu chapéu de zebra aqui, mano. Eu vou tentar derrotar desse jeito aqui, velho. Eu não vou trocar os meus pontos. Eu não tenho tempo pra isso. Eu vou ter que simplesmente continuar desse jeito. E realmente ver de fato aí qual que é o verdadeiro poder da Diamond. Já porque trocar pras habilidades dela não vai valer a pena. Eu vou ter que, infelizmente, sofrer esse dano aí e conseguir trabalhar com isso. Eu não sei se talvez eu trocar o estilo de luta seja uma boa opção. Mas, assim, eu não queria trocar o estilo de luta. Porque eu queria estar upando todos os meus estilos de luta pra maestria 400. Porque vocês sabem muito bem que eu tenho interesse em pegar o V2 dos meus estilos de luta. Então, assim, né? Eu não quero ficar simplesmente apanhando aí à toa. Mas eu também não quero deixar de trocar os meus estilos de luta. Assim, parar pra pensar, gente. Não tá tomando tanto dano assim, tá? Eu ainda tenho que lembrar que eu tenho a minha habilidade da Sharkman. Que faz eu tomar pouquíssimo dano. Então, assim, talvez seja um combo que funcione. O que eu posso estar fazendo pra poder melhorar aqui. É, mano, tentar upar o máximo de status ali no estilo de luta. Até porque a gente vai upar 200. É muito provável que eu consiga maximizar isso aí. Bom, eu tô começando agora, são 6h58 da manhã pra ser exatamente. O vídeo vai sair daqui a algumas horas e eu não tenho tempo, meu filho. Aqui comigo é assim, pauleira, mano. Então, vamos upar. Vamos lá ver o que vai dar isso daí. Mas hoje eu pego esse levelzinho. E quem diria que a vida me pegaria uma peça dessa, não é mesmo? Como, ironicamente, há uns tempos atrás eu trolei o noob dando a fake Buda, né? Vamos dizer assim. E acabei agora tendo o desafio de upar ela. Cara, não é que eu fui surpreendido positivamente? A Diamond, mesmo se a gente for pensar lá no meme, lá no fundo, no fundo, no fundo mesmo. Ela ainda tem uma característica boa, relativamente boa, né? Vamos pensar desse jeito. Até porque ela tem 25% de redução de dano. Então, ela consegue tancar 25% do dano. Então, se o personagem, normalmente, sem eu estar com a Diamond ativa, me daria 1000 de dano. Com a Diamond, ele me daria 750. Então, isso junto com o haki do armamento, tanca um pouquinho mais. Não se compara a Buda. Longe de se comparar com a Buda, mas funciona. Até porque eu tava com os status voltados pra Buda, né? Onde eu tava upando mais o corpo a corpo. E onde eu fiz isso, né? Eu maximizei primeiro o soco, né? O corpo a corpo. E depois, fui atrás de maximizar a vida. Porque eu pensei, pô, mano, vamos ver se ela realmente funciona. Porque dano de fruta, a Diamond não ia dar. Então, eu pensei, pô, não vou também gastar fragmento ou robux pra resetar os meus status agora. Sendo que depois eu vou querer resetar de novo. E a Diamond também não tinha habilidades interessantes pra tá utilizando com a fruta. Então, tipo assim, eu pensei em usar essa característica do encrustar, né? Que é a habilidade da transformação do Z dela. Pra poder fazer o que eu tava fazendo. E, mano, faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Porque teve um tempo que, sem querer, eu não tava ativando. Eu tinha me esquecido. E eu tava morrendo muito fácil. Depois que eu comecei a ativar a habilidade da Diamond, eu comecei a ficar vivo. Mesmo ali com uns mil de vida, dois mil. Mas eu ficava vivo. Na verdade, eu tive muita sorte de ter um combo bem interessante, né? Onde eu acabei decidindo upar com a Black Lag. Porque eu queria pegar os 400 de maestria. Porque logo também eu estaria pegando a Black Lag V2. Então, eu precisava pegar os outros estilos com 400 de maestria. Depois, no futuro, eu fui descobrir que eu já tinha no Fishman Karatê. Então, né? Mas eu ainda tava com a Black Lag. Que, cara, querendo ou não, pro que eu estava fazendo, ela era o pior estilo de luta. Ela é bem lenta. As habilidades dela, assim, são razoavelmente, né? As habilidades são até legais. Mas eu queria mesmo a velocidade do ataque. Porque quanto mais rápido o ataque, menos chance o NPC tem de me retribuir o dano, né? De conseguir me acertar. Então, eu tava com a Black Lag. Utilizando a Black Lag. Eu tinha um Haki da Observação. Que eu acredito que deu pra poupar bastante do Haki da Observação. E tinha um fator muito importante. Que eu acho que foi o primordial pra eu conseguir concluir essa tarefa. Que eu tinha a minha Sharkman V3. Então, eu conseguia ativar a minha habilidade da Sharkman. E eu conseguia tancar muito dano. Então, nessa hora que eu usava a habilidade, era a hora que eu chamava 3 NPCs ali pra ficar batendo. Nos que tinha 2 ali apenas, ou eu usava as habilidades e o Haki. Ou nos outros eu usava apenas a habilidade da Sharkman. Então, era esse o combo que eu utilizava. Eu sempre ciclava, né? Porque a habilidade da Sharkman não voltava tão rápido. Então, eu guardava o Haki da Observação com as habilidades do estilo de luta pra usar junto. E depois no outro eu só usava a habilidade da Sharkman e ficava batendo pra poder derrotar os NPCs. Então, assim. Sempre quando aparecia uma missão nova pra ir, eu ia. Então, assim. Eu não tinha gravado até o momento pra vocês. Mas eu fui pro barco. Tudo certinho. Aí eu derrotei aqueles primeiros de roupa azul. Depois eu derrotei os que ficavam lá embaixo. Que era o ship Deckhand. Depois os ships Engineer que ficam lá embaixo. Aí que eu comecei a derrotar os Steward. Que são esses que parecem cozinheiros. Depois os Officers. Que eram os que ficavam lá em cima. Depois disso, né? Aonde eu fui pro Arctic. Aonde eu fui lá pra ilha do ICDM. E quando eu fui pra ilha do ICDM. Eu já pude trocar. Troquei pro estilo elétrico. Pra poder upar a Maestria. E também já deixar upado. E eu senti uma pequena diferença. Não foi tão grande. Em comparação ao Black Lag. Mas, né? Foi uma vantagenzinha mínima. E, cara. Eu continuei upando, né? Tentando dar o meu melhor. E tentando sempre usar, né? O melhor da Diamond. E essa foi a melhor configuração que eu tive pra usar ela. Tive alguns problemas, sim. Dificultou um pouquinho algumas coisas, né? Pelo fato de ser a Diamond. Mas, cara. Foi uma experiência diferente. Uma experiência a qual eu não tinha feito. Soube que dá pra quebrar um galho com a Diamond. Mas ela não é uma fruta boa pra você começar em comparação a Buda. Longe disso. Eu consideraria uma dificuldade 5, né? Onde ela teve sua dificuldade, sim. Foi complicado de upar ela, sim. Mas não foi tão difícil igual eu imaginava que seria. Ela foi, vamos dizer, razoavelmente divertida. Até porque não teve muito o que eu usar, né? As habilidades dela não davam muito pra usar. Teve alguns NPCs que eu tive um pouco mais de dificuldade. Eu não sei se eu estivesse com o Superwoman. Talvez seria mais fácil. Mas, né? Eu continuei. Pelo menos eu upei todas a maestria. Pra despertar uma dos estilos de luta. Ou a Black Lag ou a Sharkman. Eu já tenho o Money suficiente. E a maestria. Na verdade, pras duas eu já tenho a maestria. Agora eu tenho o Money pra uma e o Fragmento pra nenhuma. Então eu ainda preciso juntar ali mais o Money e mais os Fragmentos. Mas, cara. Resumo da ópera. Valeu super a pena. Eu upei até um pouco mais do necessário. Até porque eu fiz uma confusão. O level pra ir pro próximo mundo é 1500. Eu antes achava que era 1475. Porque é o... É o... O level do último boss. Mas eu tinha que pensar, né? Que, mano, é igual o... O Frank, do primeiro mundo. O Frank é 675. E pra ir pro próximo mundo é 700. Então eu tinha que ter pensado nisso também. Depois eu descobri. Acabei o pano. Eu falei assim. Nossa, mano. Eu vou upar até o level máximo daqui. Mas, pô. Não ia chegar no level máximo. Porque você pode continuar o pano. Independente de que mundo você esteja. Se você quiser pegar o level máximo apenas no mundo 1. Você consegue, né? Será que dá pra fazer isso? Mas deve ser loucura. Porque upar fazendo isso. Meu Deus do céu. Eu não quero nem imaginar. Será que um dia a gente faz um desafio desse? Bom, mas, mano. A gente não desistiu, obviamente. É... Upei. 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 E agora... Falta só o último desafio. É, meus amigos. Então, cá estamos, né? Com uma revive na mão. Porque eu acabei de derrotar a nossa digníssima, queridíssima... Ih! Eu não posso nem trocar. Mas a gente acabou de pegar lá na Factory. E, mano. O negócio é o seguinte. Vou dar um reiniciar aqui. Porque, né? Essa frutinha não vai servir pra nada. E eu quero dar uma batalhadinha lá com o nosso queridíssimo e digníssimo... É... Eu até esqueci... Eu ti disso. Último boss aqui, né? Do... Do segundo mundo. E, cara. Eu... Opa. Deixa eu até ativar o barulho aqui. Porque eu desativei. Eu tinha até basicamente falado pro Tomate. Que seria no level 1475. Mas agora é 1500. Eu... Na verdade, é porque antes o level máximo era 1525. Eu tava com 1475. Porque é o level do último boss. Né? Tipo. Então, eu não sei porque coloquei isso na cabeça. Mas, enfim. Mano. Eu sei que muita gente vai perguntar. Então, eu já vou falar logo de cara. E, bom. Deixa eu só arrebentar na pancada aqui o Tid. Ó. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Vamos ver. Recomendações finais sobre a Diamond. Cara. É... Ela não foi uma fruta muito boa pra tá farmando. Né? É... Mas ela também não foi uma das piores. E eu posso explicar o porquê. Bom. É... Ela basicamente, como eu disse, né? Tipo. Ela pode ser considerada uma mini Buda, né? Vamos dizer assim. Bem... 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 Bem frufru. Né? Bem... Não funciona direito. Mas olha a facilidade que a gente derrotou o Tid. Tô vazando. Vou ficar ali pra derrotar aquela Cia Beast ali. Mas nem lascando. Cara... A gente conseguiu fazer isso tudo. Porque basicamente a gente upou e deixou no máximo dois status aqui que são muito importantes. Né? Que é Soca e Vida. É... Praticamente a gente estivesse no level máximo. Eu não dou dano em fruta, né? É... Então eu acabo usando o estilo de luta. É... E cara... Pra mim não foi tão difícil assim. É... É... Vou ser bem franco com vocês. Eu tenho uma média de level que eu upo, né? Que é 100 levels por hora. Então basicamente pra poder fazer tudo isso que eu fiz agora. É... Chegar a esses últimos finais aqui. Eu dei uma vaciladinha. Então demorei um pouquinho mais. Mas se a gente pensar que a gente tava 200 e... 1.222. Eu demorei 3 horas aí pra poder fazer isso. Aparentemente foi rápido. Achei que seria um pouco mais difícil. Não foi tanto. Mas galera, é isso, mano. Vídeo pado. Feio. E tamo aqui agora. E mano, espero que tenham gostado desse estilo diferente, né? Quis trazer um pouco aí uma experiência nova pra vocês aqui dentro do Blocks Fruits. Né? É... Foi um vídeo um pouco diferente. É... Não sei se vocês curtiram. Quero saber a opinião de vocês aí. E família, é isso. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele like pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.